Pois é, Juliana, boa tarde, boa tarde a todos. Olha só, uma confusão foi registrada ontem à tarde durante uma caminhada política que estava sendo realizada pela cidade de Palmeira dos Índios. Um grupo de oposição supostamente liderado por um vereador local acabou jogando pedras contra a coligação que estava realizando a caminhada e uma dessas pedras atingiu o braço da primeira dama. Uma moradora local desmentiu a versão apresentada pela primeira dama e informou que o atual prefeito, James Ribeiro, empurrou o vereador Angenor Leôncio e isso teria motivado a confusão. James Ribeiro e a primeira dama, Mozabelle Ribeiro, prestaram queixa na delegacia regional de Palmeira dos Índios e foram atendidos na unidade de pronto atendimento do município, mas passam bem. E o vídeo de uma câmera de vigilância de uma residência acabou registrando o momento exato em que uma manobra irregular de um motorista provocou um grave acidente aqui na cidade de Arapiraca. A manobra pode ter sido responsável pela colisão que deixou um homem morto. Eliezer da Silva Ferreira, de 30 anos, estava em uma motocicleta quando foi atingido por outra moto. Ele foi arremessado e bateu a cabeça no para-choque de um caminhão que estava estacionado. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas a vítima já estava morta. O outro motociclista foi socorrido e encaminhado para o hospital de emergência do Agreste. E mais um jovem está desaparecido aqui na cidade de Arapiraca. Mike Tenipaiva Santos tem 27 anos e saiu de casa na última quarta-feira sem informar o destino. Depois disso, não deu mais notícias. A família está desesperada e pede para que quem tiver informações sobre o paradeiro dele informar a polícia através do Disque Denúncia 181. E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação desta segunda-feira aqui no Jornal do Dia. Tenham todos uma ótima tarde e voltamos com mais informações amanhã.